MÚSICA 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 Para vocês estarem utilizando também, quem sabe, na Master League Então informação até que bem bacana e bem legal Também, né pessoal, o que acontece? Os uniformes brasileiros serão atualizados E até o momento tivemos três uniformes vazados a serem atualizados Não sabemos se de fato todos serão, possivelmente isso não acontecerá Porque a economia sempre deixa de venda em algum aspecto Então sabemos cinco uniformes do Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e também o do Goiás Os três uniformes sabemos que serão corrigidos, né galera? Vocês estão vendo na tela a informação vazada Que nós podemos considerar uma informação confirmada Apesar de não ser oficial, sabemos que de fato isso pode acontecer É claro que nós devemos esperar porque devemos receber mais alguns outros Fora esses três que nós sabemos que chegará Então vamos aguardar para ver quais mais novos uniformes também contarão com a DLC 2.0 Porque os principais teams do Brasil lançaram uniformes alternativos nessas últimas semanas E nós esperamos pelo menos a maioria deles chegando na DLC 2.0 do PES E também galera, eu queria trazer para vocês que nós receberemos uma lista parcial de faces Sim, já temos uma lista parcial das faces que devem chegar na DLC 2.0 Sim, uma lista parcial porque ainda não é confirmada Mas é uma lista do que nós, tudo que leva a crer que teremos essas faces até o momento Tudo leva a crer também que teremos quase 200 novas faces chegando na DLC 2.0 Então podemos esperar muitos mais faces do que vocês estão vendo aí nessa lista parcial Mas aí já temos muitas faces presentes Tanto a Premier League que vocês estão vendo aí na tela Também temos a face da Super League, da Série A, Série B Italiana Também temos faces de outros times da Europa Todas as ligas que se dizem a propósito E Brazilian League se diz principalmente em relação ao Gustavo Henrique e o Thiago Vulpe É claro que também virá a face da Rascaeta Mas fica claro que só de vocês baterem o olho A Liga do Brasil e a Liga também da Argentina São as ligas que menos terão faces, né galera É claro que a Konami está dando grande atenção para a Europa, né Porque teremos mais uma vez, como assim já temos em andamento A DLC da Eurocopa 2021 que irá ocorrer nesse próximo ano Que irá chegar, então eles ainda estão dando atenção para deixar o mais completo possível esse torneio E estão incluindo muitas novas faces dessa liga Dessa liga não, desse campeonato, desse torneio E consequentemente muitas equipes europeias também recebem novas faces E os times brasileiros de fato ficam devendo bastante Essa lista contém apenas 107 novas faces, né galera Essa lista contém apenas 107 Então basicamente sabemos 107 faces que virão E teremos mais algumas, vamos dizer que mais 60 faces que virão Que nós não sabemos, nós não temos acesso ainda Que nós teremos acesso apenas no dia de amanhã Então assim que a DLC ser disponibilizada nós teremos acesso à lista completa de faces Aí só contém apenas 107 faces que chegarão Mas eu estou se dando um tempo hábil para vocês conseguirem dar uma leve passada em todas elas E a saber basicamente todas as faces que chegarão no game Aí temos lembrando, tanto as faces novas como faces refeitas, recolocadas, jogadores retornando Também até de novas lendas que serão se contadas como novas faces Então isso também é bem legal de se observar Não são apenas faces novas digitalizadas que chegarão Também as faces recolocadas de pés anteriores também contam como novas faces Por isso que o número alto que nós receberemos nessa DLC 2.0 Vamos aguardar, né galera, porque assim nós teremos mais informações confirmadas Lembrando, a DLC 2.0 estará disponível a partir das 9 horas da noite Por volta das 10 às 9 horas da noite Deve variar de região para região, plataforma para plataforma Não chegará para todo mundo na mesma hora, obviamente Então por volta das 9 ou 10 horas da noite Você entra aí no seu console Porque possivelmente já estará sim disponível para vocês fazerem o download da DLC 2.0 Ela na qual deve incluir muitas melhorias ao game E eu já quero que vocês deixem a sua opinião lá no meu Instagram Porque eu lá vou postar tudo Assim que eu começar a jogar a DLC Eu já vou postar sim as faces que eu vi Tudo nos meus stories Então vão lá e me sigam lá que é muito importante também, tranquilo? Bom pessoal, ficando por aqui O vídeo hoje foi curto Foi só para trazer algumas informações básicas Sobre a DLC 2.0 Algumas informações adicionais ao vídeo de ontem Que eu colhi tudo de uma vez Eu dividi em duas partes Então deixa o seu gostei aqui abaixo Se inscreve no canal Volta aqui amanhã Para vocês verem todas as melhorias Que de fato foram feitas E oficiais e confirmadas A DLC 2.0 Porque eu vou utilizar na madrugada de hoje Para jogar e formular um vídeo bem legal Para trazer amanhã para vocês, tranquilo? Bom pessoal, vou ficando por aqui Lembrando, clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!